Oi gente, eu sou a Dani Cruz, sou confeiteira e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita de banana pudding. Espero que vocês gostem, a gente vai começar aqui o passo a passo, me acompanhem nessa receita. Nessa primeira etapa, nós vamos aqui fazer um caramelo, caramelizar nossa banana. Então a gente vai acrescentar na panela 100 gramas de açúcar cristal e vou deixar aqui na panela até caramelizar. Quando a gente chegar nesse tom, nessa cor aqui do caramelo, nós vamos acrescentar 620 gramas de banana cortada em rodelas e esperar cozinhar por aproximadamente 5 minutos. Eu vou dar uma leve misturada e vou tampar a panela para terminar de cozinhar. Chegamos ao ponto da nossa banana caramelada, vamos reservar e deixar esfriar completamente para a gente utilizar na montagem do nosso banana pudding. Agora nós vamos fazer o nosso creme. Para fazermos esse creme, nós vamos acrescentar 400 gramas de leite condensado. 240 ml de leite. E nesse caso aqui, nós estamos utilizando pasta saborizante de baunilha. Aqui tem 5 gramas. Então aqui eu vou misturar e ela vai ficar aqui no fogo até começar a levantar a fervura. Quando levantar a fervura, nós vamos desligar e tampar a panela e deixar descansar por cerca de 10 minutos. Vamos aqui misturar as gemas. A gente vai bater as gemas. Eu tenho aqui 80 gramas de gema. 10 gramas de amido. Vou misturar aqui a gema com o amido. E acrescentar 10 gramas de farinha de trigo. Vamos agora fazer a temperagem das nossas gemas. Eu vou botar um pouquinho do nosso leite. E vou misturar. Rapidamente aqui, para a gente evitar que as nossas gemas cozinhem. Agora nós vamos pegar aqui essa mistura. Acrescentar na nossa panela. E vamos ficar aqui mexendo em fogo médio. Por mais ou menos 5 minutos, tá? Até essa mistura começar a engrossar. Assim que essa mistura, né? Nosso creme de confeiteiro chegar aqui no ponto desejado. Nós vamos reservar ele. Esperar esfriar para a gente adicionar depois o chantilly. Eu peguei 400 ml de chantilly. Bati na batedeira até a gente ter um chantilly firme com picos, né? E aqui a gente tem mais ou menos cerca de 100 gramas que a gente vai incorporar nesse nosso creme. Para a gente deixar ele mais fluido, um creme mais leve. Para não ficar um creme muito pesado. A gente coloca. Eu não quero bater esse chantilly e esse creme. Então eu vou fazendo esses movimentos, tá? Gente, é para a gente incorporar o chantilly a esse nosso creme. Aqui mais um pouquinho. Vamos agora para a montagem, tá? Lembrando que essa é uma sugestão. Você pode montar do jeito que você quiser. Pode acrescentar mais camadas da banana, mais camadas de creme. Aquele chantilly que nós batemos anteriormente, uma parte a gente vai aqui usar na nossa decoração. Tá? E a minha sugestão é a seguinte. A gente começa aqui. Uma camada do nosso creme. Vou acrescentar agora um pouco da nossa banana. O biscoito aqui mais ainda eu vou dar uma picadinha. Não precisa ser nada muito delicado. É só mesmo para a gente quebrar aqui e fazer uma camadinha de biscoito. Eu vou acrescentar mais um pouquinho do nosso creme. E você pode finalizar com chantilly. Você pode usar o bico que você quiser para decorar. Você pode somente colocar ele em cima e fica a seu critério. E a gente vai polvilhar um pouquinho de chocolate em pó. Pessoal, aqui está finalizada a nossa receita de banana pudding. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima vez aqui na Revista Padaria 2000. Eu vou ver o livro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí